Olá, gente! Estou aqui em São Francisco de Teixeira, exatamente na casa de Maria de Biu e o Maurício, o vovô Biu. Comunicando a todos que hoje, pela manhãzinha, quase madrugada, Maria vê a obra e está acontecendo aqui na casa dela um velório, os familiares que estão por aqui. Se você quiser vir fazer parte desse velório, pode vir aqui até São Francisco, ela está na casinha dela. E que o sepultamento acontecerá amanhã no Cemitério de Teixeira, às 10 horas da manhã, certo? Se você quiser vir participar também do sepultamento, venha até aqui a sua residência no sítio São Francisco, espera no caminho, que será às 10 horas da manhã, certo? Estou notificando aqui o falecimento de Maria de Farias Leite, perto aqui no sítio São Francisco. Ela que tem três filhas, já tem bastante netos e está assim, é a terceira esposa de o Maurício, né? Meu avô, avô de todos, a maioria dos campos que moram por aqui e fica aqui o convite para vocês virem participar ou do velório, ou do sepultamento que será amanhã, certo? E fiquem com Deus!